Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês que me visitam aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é William, sou criador de conteúdo aqui no canal Rotas do Brasil e está no ar mais um vídeo aí do quadro Sessão Nostalgia, onde a gente vê por onde estão hoje os veículos que marcaram época aí nas grandes empresas do Brasil. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a série 44.000 da Itapemini. Vou passar mais detalhes pra você sobre a série na sequência, mas uma coisa legal dela é que tem um veículo apenas que ainda está rodando, então se você é busólogo e não tem foto ainda desse modelo de veículo da Itapemini, ainda tem oportunidade de ter foto de um aí. Bom, essa série foi completa, teve os 50 prefixos, essa série teve algumas baguncinhas aí por conta de troca de prefixo, troca de serviço, enfim, vou passar pra vocês mais detalhes aí sobre os veículos da série na sequência, espero que vocês gostem do vídeo, se você gosta desse quadro já vai deixando o like aí pra ele continuar firme e forte aí todo sábado. E é isso aí galera, vou colocar pra vocês o vídeo na tela então, vamos lá. Bom galera, nós começamos então falando aí um pouco sobre os veículos da série 44.000. Essa série, os veículos originalmente eram do serviço Starbus, que era como a Itapemini chamava o serviço executivo dela na década de 90. Com a atualização do layout da Itapemini, com a atualização da pintura, onde a pintura era igual para todos os serviços e mudava somente a cor daquela bandeirinha que ficava em cima do farol, eu já falei sobre essas bandeirinhas em vídeos anteriores aí. O serviço executivo então, depois da criação dessa nova pintura, passou a ser o serviço Clean. Também foi mantido o serviço Golden, ainda né, o serviço Sermileito continuava se chamando Golden e o serviço Leito continuava se chamando Rodonave. Mas o serviço Starbus deixou de existir e o serviço executivo passou a ser identificado pelo nome Clean. Então, alguns veículos dessa série tem fotos dele tanto com a pintura do serviço Starbus, tanto com a pintura nova, já com a identificação do serviço Clean. Também tem alguns veículos dessa série que foram reconfigurados, né, quando eles receberam a troca de pintura, eles acabaram sendo reconfigurados internamente e deixaram de ter 46 lugares, como tem o Starbus e o Clean, e passaram a ter 42, que é a configuração utilizada no serviço Golden. E aí, com isso, eles acabaram trocando de prefixo também. Eles saíram da série 44 e foram alguns para a série 45 e 300 e acho que tem alguns que foram para a série 45 e 200 também. Mas, enfim, a gente vai ver aí veículo por veículo e vamos saber o prefixo que eles utilizavam depois. Essa série, ela foi completa, né, teve os 50 prefixos possíveis, do 44.001 até o 44.099, mas a gente não vai conseguir ver todos justamente por isso, como alguns veículos foram reconfigurados e foram lá para a série 45 no serviço Golden, alguns não houve tempo, né, para que eles fossem registrados por alguém, ainda como Starbus ou ainda como Clean. Então, vocês já conferiram aí fotos do interior dos veículos da série 44. Mais algumas informações aí sobre ele, né, eles têm carroceria Buscar, Vista Bus, os veículos do 44.001 até o 44.049 foram fabricados no ano de 99. Do 44.051 até o último veículo da série, que é o 44.099, já são veículos fabricados em 2000. Nessa série, tem um veículo que está rodando até hoje. Inclusive, a foto que eu vou mostrar dele aqui, na hora que a gente for falar dele, foi uma foto tirada no mês passado, em março. E ele continua rodando aí normalmente, segue na ativa aí na frota da Itapemirim. Bom, vamos então ao primeiro veículo da série, que é o carro 44.001. Primeira foto, ele está ainda com a caracterização do serviço Starbus. Na segunda foto, ele já está aí, ó, com a caracterização do serviço Clean, que é como a Itapemirim passou a chamar aí o seu serviço executivo. Uma coisa legal dessa série também é que eu pude rever várias fotos que eu tirei de veículos dessa série e que eu nem me lembrava mais. Foi bom que eu pude relembrar ali alguns momentos, alguns dias em que eu estive aí em rodoviários, em terminais, tirando fotos e pude rever aí algumas das fotos que eu tirei. O carro 44.001, ele... Ah, uma outra coisa. Antigamente, tinha uma coisa que eu gostava muito nos ônibus também, que era essa posição que algumas empresas colocavam as placas, né? As placas não ficavam no centro, elas ficavam próximo aqui das laterais, né? Dos para-choques. Eu achava isso muito legal também. Inclusive, quando o ônibus era Volvo, ficava mais legal ainda, né? Que ficava o símbolo da Volvo ali no para-choque e as placas iam para os lados, né? Mas vamos lá. O carro 44.001, ele não teve um destino muito bom. Ele acabou virando um sucata. Veja aí como ele ficou, né? Como está o estado aí do carro. Primeiro veículo da série 44.000. Já começamos aí vendo de cara um veículo que acabou ficando totalmente detonado. Foto pra vocês agora é do carro 44.003. Tem foto dele aí com a caracterização do serviço Starbus. Eu não consigo ver a linha que ele está fazendo ali. Esse veículo é um dos que foi reconfigurados. Depois que ele passou para o serviço Golden, ele passou a ocupar o prefixo 45.321. Foto minha tirada lá na saída da rodoviária do Tietê. Mas, infelizmente, não dá pra saber a linha que ele fazia no dia. Esse veículo, ele já saiu da Itapemirim. Atualmente, ele pertence à empresa Decatur. Empresa que é de João Pessoa lá na Paraíba. Foto pra vocês do carro 44.005. Fazendo a linha São Luís-São Paulo. Uma coisa que eu achei que não ficou boa nessa pintura. Foi o fato de terem pintado as bordas ali da porta. Eu acho que se tivesse ficado tudo preto, teria ficado mais interessante. Mas, vamos lá. O carro 44.005, ele foi vendido também. Ele pertence atualmente à empresa Via Norte Viagens e Turismo. Empresa que é de Nossa Senhora do Glória. Lá no Sergipe. Lá nessa empresa, ele ocupa o prefixo número 3000. Foto pra vocês agora do carro 44.009. O 44.009, eu acredito que seja mais um dos veículos que foi reconfigurado para o serviço Golden. A única foto que existe dele é essa. Na época, ele tinha acabado de sair da fábrica da Buscar. Ele estava em Joinville ainda, que é onde a fábrica da Buscar fica. E essa é a única foto que existe desse veículo. Não tem nenhuma foto dele emplacado, pra gente saber se ele foi reconfigurado para o serviço Golden, qual o prefixo que ele foi. Enfim, essa é a única foto que existe na internet aí do carro 44.009. Foto pra vocês agora do carro 44.0011, fazendo a linha Recife-Salvador. O carro 44.0011, ele foi vendido, né? E atualmente está agregado aí na frota da Transbrasil. Foto pra vocês agora aí do carro 44.0013. Foto em um dos locais onde eu sempre costumei fotografar, mas essa foto não tirei. Foi o Eduardo Oliveira. O cara que também frequentava a rodoviária de Osasco às vezes. O 44.0013, ele foi vendido também. Ele foi da empresa Transilva. Empresa que é de Salvador, lá na Bahia. Ele ocupou nessa empresa o prefixo 4020. Atualmente ele faz parte da frota da empresa RC Turismo. Empresa que também é do estado da Bahia. Mas eu não consegui descobrir de que cidade que é. Foto pra vocês agora do carro 44.015. O carro 44.015 eu não encontrei nenhum registro dele em outra empresa. Foto pra vocês agora do carro 44.017. Foto dele com a caracterização aí do serviço Starbus, fazendo a linha Recife-Salvador. Esse veículo, ele foi vendido. Ele pertence atualmente à empresa Expresso Monteiro. Empresa que é de Juazeiro, lá na Bahia. Foto pra vocês agora do carro 44.019. Foto tirada por mim também, dele descendo a rampinha ali da rodoviária do Tietê, seguindo rumo ao Mangueirão. O 44.019, ele foi vendido primeiramente pra empresa Odilon Bus, empresa que é de contagem em Minas Gerais. Lá ele ocupou o prefixo 14.040. E atualmente ele pertence à empresa Golfinho Verde. Eu até pesquisei na internet, mas não consegui descobrir de que lugar é essa empresa. Pelo DDD do telefone que tem ali no fundo, eu acredito que ela seja da Bahia. Mas eu não consegui descobrir aí muita coisa sobre ela. Foto pra vocês agora do carro 44.021, que é esse buscar que está à direita aí na foto. Essa é a única foto dele, também, que eu encontrei na internet. Não dá pra identificar a placa, logo, não dá pra sabermos se ele foi reconfigurado pro serviço Golden. Enfim, não dá pra saber qual foi o destino que ele tomou depois de ocupar esse prefixo na Itapemili. O certo é que ele não rodou muito tempo com esse prefixo, né, senão haveria outras fotos. Foto aí agora do carro 44.023, iniciando viagem na linha São Paulo-Sobral. Foto minha dele saindo da rodoviária de Osasco. O 44.023, ele foi vendido, ele foi vendido primeiramente pra empresa Cardoso Turismo, empresa que é de Montes Claros, em Minas Gerais, cidade onde meu pai mora. Às vezes eu vou lá em Montes Claros. Lá nessa empresa ele ocupava o prefixo 780. Essa empresa também já o vendeu. Atualmente ele pertence a uma empresa chamada AA Turismo. Empresa que é de Tremedal, lá na Bahia, onde ele ocupa o prefixo 4025. Foto pra vocês agora do carro 44025, fazendo a linha Rio de Janeiro-Salvador. Foto dele com a pintura do serviço Starbus. O 44025 foi vendido pra empresa Onitur. Empresa que é da cidade de Iconha, lá no Espírito Santo, onde ele ocupa o prefixo número 5000. Agora temos dois veículos que eu não consegui encontrar a registro deles em outra empresa. Temos aí a foto do 44027, fazendo a linha Canindé-SP. E foto do carro 44029, fazendo a linha Rio de Janeiro-Parnaíba. O 44029 tem foto dele também com a pintura do serviço Glim. Olhem aí. Foto pra vocês agora do carro 44033, iniciando viagem na linha São Paulo-Salvador. Luiz, foto dele com a pintura do serviço Starbus. E uma belíssima foto, hein? Bom, parece que acabou de sair de uma sessão de polimento, cara. Tá zerado o carro. O 44033, ele foi vendido pra uma empresa chamada Star Turismo. Essa empresa é de Vila Velha, lá no Espírito Santo. Essa empresa ele ocupa o prefixo 1002. Foto aí do carro 44035. Na foto não dá pra identificar a placa dele. E como essa é uma das poucas fotos dele que existem na internet, não foi possível saber qual foi o destino dele. Foto aí do carro 44037, fazendo a linha Ipatinga-Santos. Esse veículo, que na foto aí está com a pintura do serviço Starbus, ele foi repintado e reconfigurado, né? A pintura nova aí, ele passou ao serviço Golden. E depois da troca de serviço, ele passou a ocupar o prefixo 45323. Nessa foto aí, ele estava entrando aqui na rodoviária de Osasco. Foto tirada por mim, se eu não me engano, foi em 2012, 2013. Esse veículo, ele já saiu da frota da Itapemirim. Ele foi vendido pra empresa Megabus Turismo. Empresa que é de Teresina, lá no Piauí. Onde ele ocupou o prefixo 3002. E dessa empresa, ele foi vendido pra uma outra, chamada Viagens Eva. Empresa que é do Maranhão e que agregou o veículo na Transbrasil. Foto agora do carro 44039. Esse é mais um dos veículos da série que eu não encontrei registro deles em outra empresa. Foto agora do carro 44041. Foto dele saindo do terminal rodoviário do Tietê. Eu não consegui identificar a linha que ele está fazendo aí na época. Tem foto dele também com a outra pintura e o outro serviço, né? Ele foi reconfigurado, passou a ser do serviço Golden, que é um serviço semileito da Itapemirim. E depois da troca de serviço, ele passou a ocupar o prefixo 45341. Foto agora do carro 44043. Foto minha, na época ele já com a pintura do serviço Clean, saindo da rodoviária de Osasco. Provavelmente ele estava iniciando viagem na linha São Paulo-Sobral. O 44043, ele foi vendido primeiramente para a empresa Esplendor, empresa que é de Natal, onde ele ocupava o prefixo 0090. Depois ele foi vendido para uma empresa chamada LVC Turismo, empresa que é da Paraíba, onde ele ocupa o prefixo 2028. Agora temos uma sequência de alguns veículos que eu não encontrei registro por outra empresa. Temos foto aí do carro 44045, parece fazendo a linha São Paulo-Campina Grande. Foto do carro 44047, já com a pintura do serviço Clean, fazendo aparentemente a linha São Paulo-Fortaleza. Foto do carro 44049, fazendo a linha Rio de Janeiro-Guarabira. Foto dele ainda com a pintura do serviço Starbus. Foto do carro 44051, fazendo a linha São Paulo-Recife. Foto dele também com a pintura do serviço Starbus. E agora voltamos aí com veículos que temos registro em outra empresa. Essa foto aí é do carro 44057, na época ele estava iniciando a viagem na linha São Paulo-Floriano. Foto dele saindo do Terminal Rodoviário de Osasco. O Terminal de Rodoviário de Osasco era muito legal para fotografar para quem tinha câmera com zoom. Porque a saída dele era uma retona, né? Então o ônibus entrava nessa reta, ele fazia uma curva para entrar nessa reta. E aí você lá do começo conseguia usar o zoom da câmera, né? E às vezes dava esse efeito legal aí de que a pista estava molhada, assim, ó. Dava uns reflexos na pista. Era bem legal fotografar na Rodoviária de Osasco. Apesar do pouco movimento que tinha, né? Era bem legal. Pena que hoje não existe mais a Rodoviária de Osasco. Mas vamos lá. O 44057, ele foi vendido também para a empresa Cardoso Turismo. Empresa que é de Montes Claros, em Minas Gerais. Onde ele ocupa o prefixo 1100. Foto agora do carro 44059. Uma belíssima foto dele. Foto tirada aí pelo Felipe Lima, lá em Jequiena, Bahia. O 44059, ele foi vendido para a empresa Cop Transportes. Empresa que é de Salvador, na Bahia. Onde ele ocupa o prefixo 20100. Foto agora do carro 44061. Lembram lá no começo do vídeo que eu falei que havia um veículo que ele ainda estava em operação? Pois é. Esse veículo é o 44061. Ele ainda segue rodando normalmente. Aparentemente ele é utilizado como veículo reserva na Itapemirim. A gente vê ele rodando ainda, mas não com tanta frequência. Essa foto aí, por exemplo, ela foi feita em março do ano passado. Eu não consegui descobrir a linha que ele estava fazendo. Mas eu vi que tem fotos dele rodando, né? De março. Várias fotos de março, de fevereiro, de janeiro. Foto de dezembro de 2018 também. Então ele é um veículo que segue na ativa aí, né? Quem ainda não tiver foto dele, né? Quem não tem foto desses modelos aí da Itapemirim. Pode correr atrás dele ainda que ainda dá para conseguir foto. Bom, como ele está ativo, né? Não tem registro dele em outras empresas, é lógico. Tem uma sequência agora de veículos que não tem registro em outras empresas. Foto aí do carro 44065. Terminando viagem na linha Teofilotone São Paulo. Foto tirada por mim. Há um bom tempo atrás. Foto agora do carro 44067. Foto dele na marginal do Tietê. Mas eu não consigo ver a linha que ele está fazendo. Foto agora do carro 44069. Foto em vitória da Conquista. E essa foto é a última aí dos veículos que eu não consegui encontrar registro. Bom, temos foto agora do carro 44075. Iniciando viagem na linha São Paulo Sobral. Foto dele aí com a caracterização ainda do serviço Starbus. O 44075. Ele foi vendido para a empresa Souza Transportes. Empresa que é de Camassari, lá na Bahia. Dessa empresa, ele já foi vendido também para a empresa Verde e Branco Viagens e Excursões. Empresa que é de Simões Filho, lá na Bahia. Onde ele ocupa o prefixo 1452. Depois dessa empresa, ele passou a rodar por aí sem identificação. Essa foto foi feita em Salvador, lá na Bahia. E sim, ele está sem os dois vidros ali na lateral. Foto agora do carro 44077. Fazendo a linha Curitiba, São Paulo. Foto dele aí com a caracterização do serviço Starbus. O 44077, ele se encontra desativado lá na garagem de Cachoeiro do Itapebirim. Ele ainda está até em condições de ser vendido, né? Aparentemente, o que falta colocar ali é só os faróis. Não sei como é que ele está de motor e internamente, né? Mas vendo de frente assim, né? Parece um veículo que ainda tem possibilidade de ser vendido. Foto agora do carro 44079. Foto feita aí pelo Flávio Oliveira, da Via Dutra. Eu já fotografei nesse mesmo local. O 44079, ele estava fazendo na época aí a linha São Paulo-Terezina. Esse veículo, eu não encontrei registro dele por outras empresas. Foto agora do carro 44083. Foto bem antiga, dele ainda com a caracterização do serviço Starbus. Esse veículo, ele foi reconfigurado para o serviço Golden, que é o serviço semileito da Itapebirim. Como Golden, ele ocupava o prefixo 45343. Vocês veem ele aí nessa bela foto dele, na rodoviária de Brasília, fazendo a linha Brasília-Vitória. A linha que não existe mais, infelizmente. Mas que cairia muito bem em algumas empresas, né? Imagine aí uma Express União, fazendo Brasília-Vitória. Seria interessante. Foto agora do carro 44085. Foto minha também dele saindo da rodoviária de Osasco. Eu não estava quase sendo atropelado por ele não, tá? Eu usei o zoom da câmera. O 44085, ele foi vendido para a empresa Autoviação Esperança. Empresa que é de Campos dos Goitacazes, onde ele ocupa o prefixo 010. Ele roda nessa empresa até os dias de hoje. Foto aí do carro 44087. Não consegui identificar a linha que ele está fazendo, mas a foto foi feita no terminal rodoviário do Tietê, ali na saída. O 44087, ele foi vendido para a empresa Porto Velho Turismo. Empresa que é da cidade de Castelo, lá no Espírito Santo. Ele ocupa nessa empresa o prefixo 2014. Foto agora do carro 44089. Com a tampa do motorzão aberta ali, ó. Olhem lá, o motor OM447LA, que equipava os chassis O400RSD. O 44089, ele foi vendido para a empresa RC Turismo. Empresa que é do estado da Bahia, mas eu não descobri de que cidade que é. Foto pra vocês agora do carro 44091. Ainda com a caracterização do serviço Starbus. O 44091, ele foi reconfigurado para o serviço Golden. Como Golden, ele ocupava o prefixo 45325. Depois de deixar a Itapemirim, ele passou a rodar por aí, agregado pela Transbrasil. Não sei quem é o proprietário do veículo, qual a empresa é a proprietária. Mas a empresa proprietária agregou o veículo aí na frota da Transbrasil. Foto agora do carro 44093. Iniciando viagem na linha São Paulo, Juazeiro do Norte. Essa foto é num ângulo muito bom que tem pra se fotografar no Tietê. Acho que seria aí o melhor ângulo que tem pra se fotografar na rodoviária do Tietê. O 44093, ele foi vendido pra empresa RC Turismo. Empresa da Bahia. E depois, né, de pertencer a essa empresa, ele foi vendido pra empresa Horizonte Azul. Empresa que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa empresa, inclusive, acabou de comprar ele da RC Turismo. Ele acabou de receber essa pintura aí. Faz pouco tempo que ele pertence a essa empresa. Foto agora do carro 44095. Foto minha dele saindo do terminal rodoviário de Osasco. Iniciando viagem na linha São Paulo-Sobral. Quando eu tava falando das outras fotos, né, que tem uma retona na saída da rodoviária de Osasco. Essa foto aí foi feita no fim da reta. O legal é que dava pra você fotografar o veículo quando ele começava a entrar na reta. Você conseguia fotografar ele quando ele chegava aqui no final. E depois ainda dava pra você fotografar ele fazendo uma curva à direita, né, pra acessar uma rua que levava pra marginal Tietê. Então, não tinha como você perder uma foto de um carro em Osasco, né. Essa era a parte boa de fotografar lá. O 44095, ele foi vendido e atualmente ele circula por aí sem identificação. Essa foto foi feita na Via Dutra, na cidade de Lavrinhas. Legal que tem pouco espaço pro motorista ver nesse... Nesse... Para-brisa aí, né. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal. Falamos aí sobre a série 44.000 da Itapermirim. Pudemos ver aí pra onde os veículos dessa série foram depois de deixar a empresa. Temos aí agora o registro aí de um dos veículos da série que ainda estão rodando, né. Quem quiser aí tem a oportunidade ainda de correr atrás pra ter foto de um veículo dessa série. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, de compartilhar nas suas redes sociais. E é isso aí, galera. Sábado que vem tem mais um vídeo aí do quadro de sessão Nostalgia. Fui!